A gente acabou de atravessar o mar pra ir pra outra ilha, pra conhecer a Fumumpari. Chegamos na ilha de Copagã agora, estamos na entradinha da ilha. Paula ficou com medo do barco, muitas emoções. A volta de boa já tomou o dramim, tá legal. Tá legal. Só o cabelo e a maquiagem. Tanta água na casa. Caminhando em direção a festa agora. Viz Pinotibaco até a Tessá. Será que é lindo mesmo? É, né? Segue a multidão. Viz Pinotibaco até a Tessá. Aí, ó. Os baldinhos das bebidas. Vê 700 aqui também. Quanto é? 250. 250. Vai aumentando. Aí você faz o drink no próprio baldinho, coloca vários canudos e é feliz. No final você me enche. No final você se devolve. Não, Léo, vamos chegar lá, né? Quanto tá aumentando o preço? É, mas você pode escolher, será, os sabores? Não, já tem um combinadinho. Olha o baldão, vou pegar o baldão. Olha, tem um grande também. É o baldão, Léo. Você viu? É aqui, Val. É um baldão, Léo. Vamos lá. Vamos lá. A Val já tá escolhendo o crime dela. Ali tinha um de coca, viu? Aquele grande era de coca. Aí, ó. Ó, com 1.900. Esse é um de coca. Esse aqui é um... Quanto? 300 mil? Oi! É um de coca. E aí, ó. 30 mil? 31 mil? É um de coca. É um de coca. Você tá comprando. Filma a cara dela, vindo que ela não tem a menor... É, eu tô filmando, eu tô filmando. Vamos lá. 200 mil? O meu olhar tento, sabe? O povo fazendo as pinturas. Então vamos! Cadê o McDonald's? Cadê o McDonald's? Olha, tem os mais baldinhos aqui. Parece ser mais... No visual, né? Meu Deus! Olha! A mesma, a mesma! Filma a lua pra mostrar que é full moon party. Ah, é full moon party. Meia noite é o nosso brinde, hein? Hã? Meia noite é o nosso brinde. Ah, é verdade. Que? Ué, ano novo. Olha a calça jeans, Val, você não tá precisando? É mesmo igual hoje, ó. Pessoal nas pinturas. O abadá do Timbalada vai sair. É, então eu tô filmando. Single marriage, ó. Não! Cara, e pra descer do barco, esse vestidinho? Não, eu tenho que três pessoas te ajudar. Não, obrigado